Bom dia a todos. O meu trabalho vai ser sobre as exposições virtuais tridimensionais para a promoção da infraestrutura física dos acervos arquivísticos. E para isso eu vou contextualizar o avanço das tecnologias nos acervos arquivísticos e a importância do ambiente interno de trabalho dos arquivistas no exercício das suas funções e começa a ir acionando a exposição virtual tridimensional acontece com mais de um ramo da museologia, arqueologia, geologia e um pouco da biblioteconomia. Porque eles necessitam dessa exposição para mostrar. O trabalho vai ser constituído não para ver a documentação, os tipos documentais, mas sim para ver as instalações desses acervos arquivísticos como cômodos, ambiente interno, aparelhos, instrumentos que são utilizados na arquivologia. E esse será um critério para selecionar os arquivos tridimensionais. Também vamos ter aqui os arquivos de panorama 360 graus que são incluídos, mas também são colocados como arquivos tridimensionais porque dá um reflexo, uma impressão que seja uma coisa aprofundada, que tenha um aprofundamento sobre ele. Então, eu vou falar sobre esses arquivos, esses movimentos tridimensionais podem colaborar muito para dados visuais no que se faz sentido nas tecnologias de fotograma e criatura digital, que dá dados de altura e largura e pode ser disponibilizado para isso. Com isso, também temos 19 arquivos e nele temos a infraestrutura do armazenamento dos arquivos mais diferentes. Temos o mais completo de todos, que tem aqui é o do Grema na Alemanha. E temos também um conjunto de estratos saxônicos como se fosse uma região de nordeste e sul, sudeste. Aqui temos a região sudeste da Alemanha que implementou esses arquivos em cada arquivo deles. E esses arquivos têm diversos elementos. Também foram colocados áreas de preservação documental, mais para papéis. também tem áreas de tratamento documental nos arquivos dos alemães também, que tem maior variedade, como a microfilmagem, fotografia dos arquivos. A maioria deles são históricos, possuem cartografia e falam das cidades que estão sendo os arquivos das cidades canoveiras. Aqui no momento não tem nenhum arquivo nacional, só tem estaduais e municipais e privados. Os únicos privados aqui são da Itália. Um da Itália que fala sobre empresas de tratores e outro que fala sobre o estrito de moda. E tem o documento de tratamento, mas com as patentes que eles fazem do modelo do arquivo tridimensional, dos sapatos ou de manufatura que eles fazem lá do tecido. E para resguardar isso, eles guardam esse objeto, que é um arquivo para eles, tridimensional, para não perder uma descrição. Eles têm a descrição dos metros e centímetros, mas só que tem uma descrição visual de como ele se comporta. Esse objeto tridimensional salvo dentro dos arquivos. Mas também dentro desse arquivo tem um acervo fotográfico, acervo dos direitos autorais dele. Também temos os indianos, o arquivo indiano que fica dentro de um museu. Então, independentemente da instituição, o museu também tem o seu arquivo. Onde ele tem condições armazenadas em sacolas. Muito interessante, muito diferente dos convencionais que aqui tratamos como caixas arquivos. A maioria deles são históricos e permanentes. Os únicos que fogem da regra são os intermediários da Alemanha, que possuem do Tribunal de Justiça, lá da região deles. O objetivo do arquivo é apresentar essa tecnologia como um modo de promoção às instalações dos arquivos. Como se fosse uma projeção de contas que tem que dar, como fez o dos alemães. Também temos aqui os objetivos específicos. Fazer um mapeamento, um levantamento desses arquivos. E algumas considerações de alguns que podem ser utilizados para outros tipos de métodos. que serão utilizados para os métodos de análise específicos. Depois, a análise deles reflete como eles são feitos, como é disposto a sua interface, demonstração da sua interface, o posicionamento e como pode ser aplicado. Em seguida, quais são as outras possibilidades que a pessoa pode ter sobre as exposições virtuais de arquivologia. e o arquivo se justifica para pessoas que não tem tempo, o horário de irem para o arquivo arquivístico conhecer as instalações. as instalações até do seu, qualquer pessoa sim, uma pessoa pode saber como é a situação do acervo e como estão. E para a arquivologia dos alunos e arquivologia ter mais um acessório que possa visualizar mais o que cabe mais. Esse aqui é os equipamentos que são disponibilizados, como você vai se introduzir para esses equipamentos, ter uma prévia sobre a situação, uma habitação, uma licença maior com eles. E a promoção desse arquivo é a exposição dele, a difusão dele que está sendo disponibilizada pela internet. E como a praticidade dessa tecnologia pode aumentar, assim, dar uma prévia. E não é para substituir, é como se fosse uma alternativa provisória, provisória momentânea, caso ocorra algum tipo de coisa. Porque temos que prezar pela qualidade pelo toque ainda. E por fim, temos aqui um, como se ele também acarretasse alguma ferramenta didática para isso. E temos as evidências sobre isso, sobre o estudo que tem sobre ele. Tem um estudo da França que tem uma competência para isso, mas só que eles não continuaram. Então, eu considero esses sinais. São 19 arquivos espalhados, tem vários... Os ainda mais especializados para arquivologia ainda não. Então, ainda falta muito ainda, você acompanha muito esse, dar um detalhe para isso, porque foram empresas colocadas em outras instituições, em outros softwares. Esse também tem a fotogrametria digital, que é perfeito, que é um híbrido entre as fotos panorâmicas 360, com a mesclagem de uma forma geométrica tridimensional e uma malha tridimensional que sim é que funciona para isso. Você só pode navegar dentro do arquivo. É... E só isso. Têm científicos. Temcio. 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 Obrigado.